Quase 4 toneladas de drogas foram destruídas hoje em Cubatão. O material apreendido é resultado de operações policiais durante o ano na região. 3 toneladas de maconha, 355 quilos de cocaína, 136 de crack e 94 de outras drogas. Todo este material estava armazenado no Palácio da Polícia em Santos e hoje pela manhã foi levado para o alto forno da Uzi Minas em Cubatão. Segundo o delegado responsável, a carga chega a valer 5 milhões de reais e a operação de queima das drogas é de alto risco. Cada delegacia que fez a apreensão de drogas busca a autorização do juiz para que essa droga seja incinerada. Nós mobilizamos também a Polícia Técnica, que vem conferir aqui os lotes de drogas a serem incineradas e os próprios policiais civis da DIG e DISE, que são o carro-chefe da Polícia Civil. A operação contou com 35 policiais civis e 15 viaturas para escolta, além de outros 5 veículos que trouxeram entorpecentes direto do Vale do Ribeira. 80% do produto é resultado de apreensões desde fevereiro. A outra parte aguardava a liberação da justiça há mais tempo. A última operação como esta foi em 26 de fevereiro deste ano. Somada de hoje, já são 10 toneladas de entorpecentes incinerados apenas em 2015. Até o fim do ano, mais 5 toneladas devem ser destruídas. O Ministério Público, a Vigilância Sanitária e a própria CETESB são convidados a acompanhar os nossos trabalhos aqui de incineração. Qual a importância da participação deles nessa operação? Sim, eles dão legitimidade, dão transparência a esse processo de incineração. O processo para queima de toda a carga dura em torno de duas horas. Em lotes de 200 quilos, os entorpecentes são jogados no alto forno a 1.500 graus, onde são totalmente destruídos. De acordo com o delegado, o número de apreensões de janeiro a agosto deste ano aumentou 400%, comparado ao mesmo período do ano passado, o que representa a maior quantidade de drogas armazenadas. É fruto de trabalho, das operações constantes, pedidos de mandado de busca, as operações nos morros, nas boates, nas baladas. Então, foi devido a isso o aumento das apreensões.